Ana Margarida, sei, 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 não vou responder, desculpa, mas vais ter de perguntar. Então temos três perguntas cada uma feitas pela outra, não fazemos ideia que perguntas são, só vemos no momento e confesso que hoje estou particularmente nervosa com a Margarida, porque a admiro muito e ainda torna-se mais difícil. Pois pois, é difícil fazer perguntas quando... Coisas tu, Ana. Sim, começo foi. Pergunta número um, Margarida. Abri o envelope. És uma grande atriz e todos sabemos que chegaste longe, mas nunca chegaste muito alto, não é? Não. É triste, não é? Essa é muito pequenina. É a primeira coisa que me dizem logo quando me vê na rua. Ah, pensava que eu tinha um metro e setenta e quatro. Mas queres que eu diga a minha altura real? Diz. Pronto, eu pedi muito à senhora do Bahia, por favor, por favor, coloque um e sessenta, mas eu na verdade, na verdade, tenho um e cinquenta e oito. Ah, eu acho que temos mais pequena aqui, entre nós, que é a Joana Marques. Sim, sim, que é a Joana Marques. Vá, Inês, tua pergunta. Vamos lá, vamos lá. Isto, Ana Galva, uma pessoa nunca sabe o que espera. Ah, o que é que achas que demora mais a passar? Medir a autostrada, a medir a A1 com um palito ou ver um filme português? Ah, não, a autostrada, a autostrada, definitivamente, até porque A1 é um caso que devia mesmo ser estudado, eu não me lembro de fazer A1, sem ter que parar em diversos correções da autostrada, não é correções? Quer dizer, obras, não é? Aquela coisa que estão ali em obras e em... Melhoramentos. Melhoramentos e há extraordinário, pagamos taxas extraordinárias, portagens extraordinárias, depois apanhámos uma A1, sempre em obras. Pronto, enfim, está respondido. Pergunta número 2. Oh, não acredito. Então. Margarida, de onde cheiras pior? Eu não acredito. Pá, eu sabes que... É que é ruim. Eu nem desodorizante, eu uso. Eu passo assim, naturalmente, soma cheirosa. É, cheira a margarida. Tem mais chulé, outras que, enfim... Não, chulé também não me assiste. Quer dizer, tirando aquela fase da adolescência e tirando fases tipo hormonais, sei lá, quando estive grávida, mas de resto... Ok, cheira bem. Cheira bem. A não ser quando já andava enganada. Achas que andava enganada a uma vida inteira? Não, não, não. Isto é mesmo só para a Ana muito encavacada. Bom, ai que pergunta tão grande. Margarida, eu vou ler ao mesmo tempo pela primeira vez. Preferias que, de cada vez que ias trabalhar como atriz, saísse a voz de Bruno Carvalho ou ter que contracionar com o Nuno Homem de Sá todos os dias? Ah, temos aqui uma pergunta temática, que é a luz de baixo. Ai, Jesus. Olha, epá. Mas eles agora estão lá fechadinhos numa casa, não é? Pois estão, os dois. Ah, abençoados. Abençoada casa. Eu tinha que me seguir a voz do outro? Tinhas. Sim, eu tinha que me seguir. Tinhas que escolher. Tinhas que escolher. Eu tinha que... De cada vez que ias trabalhar, na vida real não, mas de cada vez que ias trabalhar... Epá. Pois, é, mas é tramada, é. Mas antes o Nuno, pronto. É? Então pronto. Então vá. Última pergunta. Margarida, a última minha pergunta. Quando tinhas nove anos, quem é que te gritava mais? Os teus pais ou o Filipe lá à férias na grande noite? O Filipe, por acaso, nunca me gritou. O meu pai nunca levantava a voz. O meu pai falava muito baixinho. Por isso, definitivamente, a minha mãe, que aliás me pediu para dizer que é vossa fã. É verdade, esqueci-me de dar o recado. Beijinhos. Mas já está à entrega. Beijinhos para a mãe Maria... Para a mãe Maria, que é Maria, não é? Maria, Manoela. Muito bem. E o Filipe nunca me gritou. Mas... Foi a única vez. Deve ser que ainda era pequenita. Exato. Ainda era pequenita. Deixa a miúda, para não grites com a miúda. Bom, olha, que tal... Sinto que esta pergunta traz água no bico e eu não estou a perceber. Margarida, que tal correu o teu franchise da vida portuguesa em Macau? Eu agora fiquei a pensar se trazer aí alguma coisa. Correu... Correu bem, está feito, está morto. Quer dizer, normalmente... Olha, é uma frase que eu punhei numa t-shirt. Correu bem, está feito, está morto. Está desprechado. Eu como costumo dizer, isso é uma outra vida. Nós vamos vivendo várias vidas. Quando a vida nos permite viver, e são escolhas que fazemos. E eu, pronto, já brinquei às merceiras, já fiz, já vim de sardinhas. Já fiz as tuas contas numa registadora. Já tive... Eu quis ser a caixa de supermercado que me era pequenita, portanto, já tive essa experiência ali numa merceria, pronto. E agora está passado o testemunho. É isto mesmo. Muito bem. Pronto. E agora podemos vê-la em causa própria na RTP, a Margarida Vila Nova. Muito obrigada por estar aqui. Margarida, obrigada. E já agora, desculpa, mas vais ter de perguntar. Pode ver-se com imagem depois no site da Renascença. rr.sapo.pt. Beijinhos Margarida, muito obrigada. Obrigada, boa semana para todos.